Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Ralf MT e hoje eu vou te dar seis motivos para trabalhar na log. É, seis motivos para fazer cadastro na log. É por isso que eu tô tão empolgado assim. Uhul, solta a vinheta. Vamos lá galera, e você pode acreditar, eu consegui achar seis motivos para alguém fazer cadastro na log. Não é loucura irmão, eu cacei, 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 fui lá no fundo, pesquisei aqui, pesquisei ali, pesquisei lá, pesquisei ali e eu consegui encontrar seis motivos para você entregador, fazer um cadastro na log. Pode acreditar, eu até me emociono cara. Mas vamos lá, e o motivo número um, o motivo número um, é que no Presto, que quase não toca, meu Deus, no Presto, no Presto, quando toca e você chega no estabelecimento, tu aperta, cheguei, a comida já tá pronta. Bem diferente dos outros aplicativos, que tu chega e tem que ficar esperando, esperando, esperando. Então, juro, eu achei esse lado positivo. No, na Presto, quando você chega, a comida já tá pronta, é só pegar e ir embora, que beleza, que aplicativo, uhul. E vamos para o segundo motivo, que é mais uma obrigação, né? Mas como eu não tinha motivo bom para poder trabalhar na log, eu incluí esse. Ela paga em dia, galera, uhul. É assim, no pagamento mensal, não cobra nada, seria estranho se cobrasse, né? Mas é gratuito, pode ter certeza. E no semanal, que ela cobra R$ 8,90, não sei por que ela cobra isso, paga toda quinta ou sexta, mas paga certinho, na hora. É, seria uma obrigação, né? Mas é um motivo, opa. E um terceiro motivo para você trabalhar na log, esse é um motivo legal, porque eu gosto muito dele. Você rejeita quantas corridas você quiser, e você não é penalizado por isso. Você não fica de castigo duas horas, meia hora, quarenta minutos, cinco horas. E a log, nisso aí, que a log, todo mundo sabe aqui, né? Ela já foi a bop dos aplicativos. Nisso ela mandou muito bem, rejeite à vontade. Já teve dia de eu rejeitar cem corridas e nada me aconteceu. Obrigado, log. O quarto motivo para trabalhar na log, ele é muito legalzinho também. Você pode aceitar a corrida, né, analisar a corrida, calcular, ver se a corrida é boa ou ruim. Caso você ache ela ruim, você pode deslocar ela, falando que está muito longe, ou que vai demorar para chegar e tal. Isso é um bom motivo para trabalhar na log, né? Mas não esqueçam do que eu tenho um vídeo aqui, ó, que está aqui em cima, com os seis motivos para você não trabalhar na log. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha que você não vai ficar doidinho, vai adorar esse vídeo, valeu? E aqui, você sabe, né, os motivos para trabalhar, mas antes dá uma olhada naquele lá. E o quinto motivo para você trabalhar na log é o seguinte, quando você pega uma rota, tem certos lugares que é área de risco. E graças ao meu bom Deus, você não é obrigado a entrar. Se você vê que é área de risco, você vai lá, entra com suporte, conversa com a galera, fala que não está afim de subir. E eles te liberam, eles tiram aquela rota do teu caminho. Isso é muito bom, porque todo mundo sabe que tem aplicativo aí que você tem que pegar, né? E isso na log aí é excelente, hein? Ó, ó, nota 10. Vamos para o sexto e último motivo para você querer fazer um cadastro na log. Quando você pega uma rota no galpão, de 40, 50, 60 pacotes, você pode ali reportar os pacotes. Você pode tirar 10, 20, mas cuidado, hein? Se você ficar tirando muito, talvez ela te bloqueie. Mas não deixa de ser um lado bom, né? Você pode tirar um pouco dos pacotes, você não é obrigado a levar aquilo tudo. Isso aí é uma beleza. Bora, chegamos ao fim do vídeo. Se você tem aqui um lado positivo aí, algum motivo que te faça querer fazer cadastro na log, que eu não falei aqui, deixe no comentário. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like maneiro, compartilha o canal para que ele cresça um pouquinho e também se inscreva caso não seja inscrito. Quem falou que foi o Ralf MT, esse é o fim do vídeo e fui!